... 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 É, você está tendo uma oportunidade que eu nunca vi ainda, matéria feita com... Que estrada? Trazendo lancho, né? Fogou, gente? Fogou de curtir. Fogou de curtir uma boa, né? Estavam conversando anteriormente, o giro dele assim, ó, da esquerda para a direita, entendeu? Tem aproximadamente, esse aqui deve ter uns oito metros a nove metros de altura. O dia está lindo. O dia está lindo. A própria pessoa descobre, através do chá, o que ela está fazendo que não está correto, o que não está adequado, o que ela precisa melhorar. Então, assim, as famílias são reconstruídas. A pessoa larga o uso de bebida alcoólica. A pessoa larga o uso de bebida alcoólica. A pessoa larga o uso de bebida alcoólica. Olhando para baixo, para a areia, meditando. Tudo o uso de bebida alcoólica. Tudo o que estava acontecendo. E a sua esposa ia em cima de um jumento, levando seu filhinho ali, o menino Jesus. A visão, ela se dá com os olhos fechados. Nós fechamos nossos olhos e passamos a perceber imagens. E nós podemos simplesmente interromper esse processo, simplesmente abrindo os olhos. Existem bebidas no mundo e no planeta que a natureza, graças a Deus, nos deu. Que são abridores de consciência, assim como tem o daime, existe o peiote. Existem outras bebidas abridoras da consciência que levam você a um contato com você mesmo. Eu tomo o daime para ver os meus defeitos. Eu tomo o daime para me corrigir. Os pacientes ficam em casas, então tem um aspecto de saúde familiar muito agradável. Não indicar o uso da bebida para pessoas que tivessem um diagnóstico psiquiátrico grave. Por exemplo, pessoas com esquizofrenia, pessoas com epilepsia, pessoas com transtorno bipolar, não deveriam usar o vegetal, porque nós não estabelecemos hoje níveis de segurança para essas pessoas. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós, pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois vós. Amém.